E no clube só se praticava ginástica? Bom, a ginástica foi a base para as outras atividades, tanto é que para participar das outras práticas esportivas, a ginástica vinha como requisito obrigatório. Aconteceu dentro do clube práticas como o atletismo, na década de 20 nós tivemos a inserção do basquete e do vôleibol. E além de outras práticas, por exemplo, o esgrima, o boxe, um cronograma que incluía a presença de outras entidades de ginástica, por exemplo, o Turvenrai, que vinha do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, para fazer esse intercâmbio de ginástica e outros clubes também, por exemplo, dentro da prática de basquete, que várias partidas foram realizadas aqui com atletas de times conhecidos do Flamengo, Botafogo, Fluminense, né? E práticas também, por exemplo, como o Minas Tênis Clube, que Juiz de Fora tinha um intercâmbio muito interessante com esse clube. O clube a princípio se chamava Turnerschaft. Por que mudou de nome na Primeira Guerra Mundial? Pois é, a motivação da mudança do nome, do abrasileiramento do nome, saindo de Turnerschaft, em alemão, clube ginástico, para clube ginástico e Juiz de Fora, deve ser o fato do Brasil ter entrado na Primeira Guerra Mundial em 1916. Houve ali uma série de perseguições a esses alemães. Então, uma forma de manter a atividade foi de fazer essa mudança, essa adaptação do nome e, ao mesmo tempo, mudar toda a diretoria do clube. O clube foi um sucesso com o seu surgimento e com o passar do tempo. Por que ele perdeu o seu espaço e chegou até mesmo a fechar? O clube não tinha um espaço próprio. O Estado cedia aquele espaço para o clube desenvolver suas atividades. Então, naquele período, já na década de 60 para 70, já houve um pedido daquele espaço pelo Estado do clube ginástico. Então, isso já diminuiu um pouco, já dificultou um pouco o desenvolvimento das atividades. A abertura de uma rua aqui em Juiz de Fora fez com que o clube perdesse um parte significativa do seu espaço aberto. E também a oferta, o surgimento de outros clubes na cidade. Todos os outros desenvolvimentos de esporte e consolidação de modalidades esportivas na cidade se deram como base no clube ginástico. E Desembarca foi uma das músicas que vocês fizeram com parceria até com o Molegio. Quais outras parcerias que vocês já fizeram ao longo da carreira? Então, nós fizemos no DVD, nós fizemos com a Josi Oliveira, que é daqui de Juiz de Fora. Fizemos também com o Jefferson Gonçalves, que é um gaitista renomeado aí no mundo todo. E tem algum projeto futuro com outra parceria por aí? Olha, esse ano a gente está preparando um novo CD, talvez um DVD. Eu sei que vai ser um show muito especial, que nesse show pode ter parceria sim. Mas a gente, de cara, a gente já sabe que vai ter uma novidade, vai ter um trabalho novo chegando aí. Eu queria saber de vocês alguma história inusitada, alguma coisa que alguma fã, um fã tenha feito que vocês não se esqueceram. Tem algum caso? Olha, o que acontece com mais frequência é elas querem subir no palco, assim, de qualquer jeito. Algumas caem, tropeçam tudo, viram o pé, vai descer, caem no chão. Isso acontece muito, assim. É uma loucura, né, que elas fazem de tudo, batalham lá no palco com a gente. Algumas entram no camarim, às vezes ela vai ficando, entra outra, fica uma hora dentro do camarim. Aí a gente vai tranquilo, vai conversando. Já fizeram cartas de rolo, aquelas cartas grandonas, enroladonas pra gente. Agora, atrás dos palcos, nos bastidores, na vida real, quem é o Fabiano? O que ele gosta de fazer? Olha, o Fabiano é uma pessoa muito simples, né? Eu vim da zona rural, da roça, realmente, vim do estado de tabuleiro. Gosto de comida simples, sempre vou lá pra casa da minha mãe, tabuleiro, ela sempre faz um franguinho com quiabo, coisa que eu gosto. Então, sou simples mesmo. Simprão de tudo, como se disse. E você convive com a dupla? Tem alguma característica marcante de um deles? Alguma mania? Bom, tem. Eles são uma dupla, assim, verdadeiramente uma dupla em cima do palco e na vida, no dia a dia deles. Eles decidem tudo muito juntos, os dois. Mas, particularmente, assim, o Leonardo de Freitas, ele já tem aquela mania de chegar muito em cima da hora. Nunca atrasado, mas ele sempre chega em cima e a gente deixa a gente desesperado, às vezes. Mas, e o Fabiano já é um cara, assim, muito, eu diria não uma mania, mas uma qualidade dele. Ser muito perfeccionista, cuidar muito de detalhes das coisas, cobrar detalhes. E isso eu acho legal, de trabalhar assim, porque ele é bem profissional. Todos os dois são muito profissionais, muito bons de trabalhar com eles. E, Leonardo, fora dos palcos, o que você gosta de fazer? Eu sou um cara, assim, que gosta muito dos animais. Apesar de eu viver no centro, eu gosto de estar perto dos meus cachorrinhos, dos meus gatinhos. Então, se eu ver, eu vejo um bichinho, fico doido, quer levar pra minha casa, só ficar doido. Aí, não consigo manter ele em casa, mando pra casa da minha mãe. Fala, mãe, peguei um cachorro aqui, leva ele pra sua casa aí. O que você pode falar da vida do seu pai pra gente, ele como pai mesmo, dentro de casa? Como pai, Nossa Senhora, é uma pessoa, assim, maravilhosa, uma pessoa honrada, um homem sério, rígido. A gente fica sem palavras pra falar de um pai como é o exemplo do meu pai. Ele dava aula de segunda a domingo, todos os dias. Você influenciou seus filhos, netos a fazerem atividade física? Não foi falta de palavras. Tentei passar para todos e eles inicialmente me ouviam. Mas criança ouve até os 12, 13 anos e depois. Com 87 anos, Ítalo Pascoal Luiz ainda pratica esportes. A vida é movimento. A partir do momento que o indivíduo pensar em parar, é ferrujo. E o ferrujo humano é terrível. Antes pingar do que chegar. Então faça movimento, não pare. Movimento é vida. Não pare. E é depois de conhecer um dos maiores esportistas de Juiz de Fora que o Mosaico se despede. E é daqui da Faculdade de Educação Física da UFJF, relembrando o saudoso clube ginástico que eu me despeço de vocês. Até a próxima. E depois de conhecermos um pouco mais sobre a trajetória de Leonardo de Freitas e Fabiano, o Mosaico vai chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Eu te necessito, te veneno, simplesmente tudo. Você na minha vida é simplesmente tudo. E só de pensar em te perder por um segundo desabou o meu mundo. Empório Bahama Centro. A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.